Galera, antes de começar o vídeo, lembrando que a Liquida Week lançou mais 15 fones de ouvido sem fio pra vocês comprarem, isso mesmo, grátis. Vocês vão pagar apenas o frete, então corre lá pra vocês não perderem, velho, não perderem esta oportunidade. 15 fones grátis pagando só o frete. Vamos pro vídeo que aconteceu uma coisa muito grave aí, mano. O carro do advogado da Najla foi atacado, então bora ver logo depois da vinheta. Então galera, atacaram o veículo, velho, que tava o advogado da Najla. Meu Deus, cara, já começaram a fazer coisas loucas, eu falei, velho, esse advogado é meio porreta, velho, o cara é meio porreta, então vai acontecer esse tipo de coisa aí mesmo. O veículo do advogado de Najla Trindade, Cosme Araújo, foi atacado em Ilhéus, na Bahia, onde ele mora. E ele é o quarto representante no processo que a modelo move contra o jogador Neymar Júnior. O carro teve uma de suas lanternas quebradas e segundo informação dado pela ESPN, o advogado não estava no carro, mas o nome estava escrito na lataria. Estava escrito assim ó, entre aspas, isso é porque ele está ajudando alguém contra o Neymar, era um fanático. O advogado não estava no carro, porém estava escrito o nome na lataria. Isso é porque ele está ajudando alguém contra o Neymar, era um fanático. Cara, agora temos o porém. Tá, se ocorreu, claro, pode ter ocorrido sim, o advogado não é mentir uma coisa dessa, não é louco que nem a Najla. Ele pode sim ter acontecido isso, mas também pode ter sido também armado, pode ter armado uma coisa dessa. Na pior das hipóteses, numa das hipóteses mais sujas, ele pode sim ter armado uma coisa dessa. Porém, não vejo essa hipótese como a mais verídica. Acredito que realmente pode ter acontecido, porque tem gente louca pra tudo. Porém, não podemos, eles nem podem incriminar o Neymar por conta disso. Até porque isso aí é um fã, um fã louco, doente, que foi lá e foi bater, bater não, quebrar e riscar o carro. Velho, isso é coisa de doente. Então, esperamos que isso aí não aconteça mais, não cresça essa febre. Porque, mano, tem muita gente querendo ameaçar, ameaçando na verdade, mas querendo fazer um mal tanto pra ela e agora pra esse advogado. Porque esse advogado, cara, ele é porreta, ele fala o que quer, mas também ele vai ouvir e vai sofrer o que não quer. Então, ele também tem que segurar aí, dar uma segurada, porque ele tá muito, 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 sabe, explosivo, cara. Isso aí pode acabar prejudicando, afundando ele muito. Então, isso aí que aconteceu é mais como um aviso, digamos assim, pra, cara, segura tua onda, não faz caquinha, porque pode dar brete, entendeu? Então, se fizeram isso com o carro dele, cara, imagina se pegam a Nájera, velho, uma mulher desprevenida, sabe, que tá falando um monte de caquinha aí do Neymar. Mano, se faz, você pega a Nájera, velho. Os caras vão, sabe, não tá lá nem pra imaginar o que pode ser feito, velho. Então, mano, tem que botar na consciência isso. Não é pra tanto, né? Então, os caras já estão ameaçando, já estão quebrando o carro, sabe? Pô, mano, lá tá caro o carro do maluco, velho. Que que é isso, velho? Olha isso. Olha que nível que tá chegando o negócio. Eu lembro do caso do Grêmio, aquela vez do que a mina teve um ato de racismo lá no jogo. Velho, tocaram fogo, apedrejaram a casa dela. Os caras, mano, aí como eu digo, nesse caso da Nájera aí, velho, vai denunciar? Ah, vai acusar o Neymar, um cara que tem muito fã, uma das maiores celebridades do mundo. Conhecido por todos. Vai denunciar o cara, cara, aparece com provas, sabe? Porque senão vai dar treta. E não vou acreditar em Tito, vai sair como vilã e tudo mais. Então, vamos ver no que vai dar esse caso. Porque, velho, tá muita coisa aí, muita coisa complicada acontecendo. E só tem que apiorar até o final desse caso. Então, vamos ver no que vai dar. Galera que não conheceu o canal, se inscreve aí, deixa o like. Lembrando também que tá rolando um vídeo aí. Tá rolando não, né? Eu gravei e já tá no canal. Que vai aparecer no final desse vídeo. Um card ali pra vocês verem o vídeo do Ronaldinho Gaúcho que eu fiz. Que tá, ó, top demais. Então, entrem lá pra vocês conferirem. Beleza? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.